Olá você torcedor do Atlético Paranaense, hoje no programa Por Dentro do Cap teremos treino da equipe principal do Atlético na preparação para o jogo contra a equipe do Santos, o in-bike da equipe sub-17 do Atlético que enfrenta a equipe do Londrina fora de casa, a entrevista com o técnico Alexandre de Oliveira e também a entrevista com o atleta Eduardo Silvino. E nessa sexta-feira o Furacão Sub-20 entrou em campo para um clássico contra a equipe do Coritiba, o jogo acabou terminando em 1x1 com o gol de Vitor do Carmo que também falou com a gente aqui para o Furacão Live. Eu acho que primeiro agradecer a Deus, vim fazendo uma semana boa, fazendo gol nos treinos, estava sentindo que ia fazer um gol hoje ali, aí por estratégia do treinador, naquele espaço que eu tinha que estar, o Juninho deu uma boa bola ali e eu consegui fazer o gol de cabeça ali no espaço. E confira o vídeo completo, entrevistas exclusivas, mais imagens de treinos, informação sobre todas as categorias do Atlético no Furacão Live.